Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Significado dos Nomes e hoje vamos saber um pouco sobre o nome Beatriz então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal porque aqui você vai ficar sabendo tudo sobre o seu nome vamos conhecer um pouco sobre a personalidade, características e muito mais de quem se chama Beatriz, então vamos lá quando uma mulher descobre que está grávida de uma menina ela logo pensa no nome que dará a sua princesa e um dos nomes mais bonitos que existe é Beatriz mas você sabe qual é o significado e a origem do nome? Beatriz significa aquela que traz felicidade Beatriz tem origem latina esse nome significa uma pessoa disposta capaz de fazer piada com quase tudo para alegrar-se ou dar uma nova luz aos ambientes que frequenta mas isso não impede que ela tenha um espírito crítico capaz de distinguir com muita clareza o certo e o errado quem se chama Beatriz carrega a felicidade consigo por todo o seu caminho possui uma personalidade muito divertida capaz de fazer piada com tudo com a intenção de trazer alegria para as pessoas e deixar os ambientes em que frequenta mais leves costuma ser bastante otimista por isso é ótima em motivar os amigos e ver o lado bom das coisas no geral, meninas que se chamam Beatriz são muito compreensivas generosas e muito positivas sorte daqueles que a tem como amigas pois ela traz felicidade para todos em sua volta iluminando qualquer ambiente que esteja com a sua alegria a prioridade de quem se chama Beatriz é o amor e a família gosta de tranquilidade problemas financeiros podem acarretar na perna de confiança para Beatriz é uma pessoa contagiante, simpática e muito alegre deixe nos comentários se você se chama Beatriz ou conhece alguém com esse nome e esse foi o vídeo de hoje deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o seu nome tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo